Agora eu quero um cachorro dançando lambada, olha pra esse cachorro dançando lambada, é muito lindo, ó, dança! É muito lindo, mamãe! É muito lindo, mamãe! É muito lindo! É muito lindo! Sim, sim, isso! Pô, mê, no vela! 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 Rapaz, eu já tinha visto muita coisa na minha vida, mas agora uma digital com dois polegar... Bota aí, marca a digital aí, bota aí! Pô, mê, no vela! Olha, direita, direita, direita! Direita de cima aí! Tenta coisa, menina! Meu Deus! Olha! Meu Deus! Olha! Olha! Eu sabia quando eu vi os seus olhos do jeito! Vamos ver, seja o que Deus quiser Eu cometi o narco Nazar Pra quebrar Não, eu hoje não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Eu vou ser alterada Hoje eu vou deixar aqui tudo por fazer Não vou passar pano em casa, não vou barrer casa A casa vai ficar suja Eu só limpo a casa amanhã Fora essa Música Música Ela foi colocar o bolo E achou que o prato estava ali Colocou na mesa Música 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 A gente viu uma novidade aqui na Nães Sapatilhas Novidades de papete Música 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 Você está filmando? Estou filmando, cara. Esqueci-se que você não... Olha, amor. Olha que era pra lá, não dá. Esqueci-se que você não... Ai, cara. Esqueci-se que você não... Apague, apague. Esqueci-se que você não... Ai, cara. Esqueci-se que você não... Ai, cara. Esqueci-se que você não... Tenta te esconder a galha, não dá, não. Ah, a minha está maior? Tenta te esconder a galha. Tenta te esconder a galha, não dá. Tenta te esconder a galha. Tenta te esconder. Tenta te esconder. Tenta te esconder a galha. 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 Hahahaha! Olha que alô! Ready? o banco demorou um ano para provar o meu empréstimo aí agora em menos de um mês ele já fica me cobrando. Calma aí banco, agora que ele tá enganado já não sei. É isso Ferro olha só, atente-se para os perigos da inteligência artificial. Olha a foto, olha a foto. Então eu sou mentirosa. Uai tia, não sabia que tinha avião da Volkswagen não? Doideira em. Eu não sei o que que eu faço com você não cara. Sabe o que? Isso ó, do jeito que eu tava, é por isso que eu tava assim ó. Doideira em. A pizza de mortadeira. A bíblia? A pizza. A vida né? Tu viu o exemplo aí cotonete? Tu viu o exemplo cotonete? Como é? Isso. Triângulo aí ó. Frente, lado. Isso. Porra, tu tá te parado dez vezes com ele. É, tá te parado dez vezes com ele. Põe o pratins Children pelo teto. Põe o pratica. Põe o pratica? Pôe o pratica. Põe o pratica? F involveda. Cama. Que difícil para a pulsoria da base Marque só uma, enquanto eu espero a minha mulher se arrumar Eu queria te dar o mundo, mas como que eu vou te dar o mundo se meu mundo é você? Uou, meu lençol drobado! Ai, Diego! Gente, como um lugarzinho feio esse que eu moro viu O lugar é feio, o povo é feio, eu sou feia, eu era bonito, o povo ficou feia Eu vou me mudar daqui É feio ir mais esse lugar